Bolo, pingo de leite. Tudo bem, Maria do Socorro? É a sugestão dessa tarde do Quadro Bom Sabor. Bolo é sempre bolo, é bom demais, né Maria do Socorro? E agora, pingo de leite, tudo de bom. E frio a gente sempre acaba comendo um pouquinho mais, né? E aí, a Maria do Socorro, como é sempre muito generosa, trouxe pra gente três opções de recheio. Você pode usar todos ou escolher o da sua preferência, ou fazer combinações duplas, né Maria do Socorro? Damasco, ameixa e doce de leite. A partir de agora, a gente ensina você a fazer o passo a passo. Maria do Socorro, pode comandar. Vou ficar aqui só de olho, aprendendo tudo. Antes de começar a receita, posso mandar uns beijinhos assim? Por favor. E em especial pra todas as mães. Minha mãe tá me assistindo, minha madracha, minha irmãzinha Ney, que foi minha irmã mais velha, ajudou a cuidar de mim, né? E em especial pra uma mãe, assim, que através dela, eu levei um recadinho de Deus, assim, como consolo. A mãe do Cauê. O Cauê, ele te adora também. E o Cauê sempre acompanha, né Cauê? É uma pessoa, assim, extremamente especial. Ela é espectadora aí, nosso no melhor ponto com. Um beijo pra você, viu Cauê? Muita coisa boa. Beijo, lindo. Bia, parabéns pelo seu dia, tá? Não foi à toa que Deus te escolheu pra ser a mãe do Cauê. Obrigada, linda. Obrigada, Elayne, pelos comentários, pelas receitas, que ela mandou muita receitinha pra mim. Obrigada a todas as meninas, né? Me assistam. E hoje o bolo pingo de leite, primeira etapa da nossa receita, Bria. Então, vai precisar dar um pão de ló, né? Aquele que eu dou sempre. Eu pedi um... oito ovos, né? No caso, pra fazer aquele tamanho da mesa. Mas aqui, como eu tô montando menor, pode ser até menor. Pode ser de vinte e seis de diâmetro. Na receita, eu não coloquei o diâmetro. Já pra pessoa poder fazer ou esse formato, ou um formato de redondo, retangular, ou então aquela de forma de pão, né? Formato que a pessoa desejar. Faz várias camadas, né? Isso. Eu fiz isso aqui pra brincar um pouco com o formato, diferenciar um pouco do tamanho padrão, do formato padrão que é a redonda, né? Então, o que é que eu vou precisar? Colocar com a tigela, né? Forrar com papel filme ou com um saquinho plástico. Aí, eu vou pôr a primeira camada do pão de ló, que é aquele que eu dou sempre. Essa parte virada pra baixo, né? E vou fazer isso. Afunda. Afunda. Se fosse uma cestinha. Isso, como se fosse uma cestinha. Mas se querendo fazer na forminha redonda, também pode, não tem problema. Legal. Aqui, só pra ficar, brincar com um pouquinho com o formato. Então, aqui, vai a calda. Esse bolo tá com uma cara boa, hein, Maria de Socorro? Uhum. Você vai gostar, tá? Você que gosta de chocolate. Formiguinha. Uhum. Então, essa caldinha vai fazer diferença no bolo. Não pode deixar de pôr ela, né? Como é que você fez ela? Que vai, acho que é 100 gramas de chocolate, né? Pode ser meio amargo ou ao leite. Aí, vai meia lata de creme de leite, que pode ser com soro também. Se quiser, pode colocar tudo e completar com leite. Eu peço mais um copo. Fica essa consistência, assim, ó. Parece um achocolatado, um chocolate quente, gente. Olha lá. Ai, que delícia, Maria de Socorro. Você ajuda a gente. E ela firminha, ela lembra aquela sobremesinha da Nete, sabe? Ah, eu sei. Aquela sobremesa boa também. É, porque ela fica firme. Crianças e adultos adoram. Então, vamos lá molhar o primeiro disco, né? Com a calda. Então, a calda reforçando 100 gramas de chocolate ao leite, derretido. Um copo de leite e meia lata de creme de leite. Você tem essa calda. Olha, capricha, molhar, porque vai fazer diferença. Depois aqui a gente vai com as geleias, né? Você já falou a quantidade aí, né? Damasco, ameixa e doce de leite. Para o damasco, 200 gramas de damasco, dois copos de água e meia xícara de açúcar. Vai tudo para a geladeira? Para a panela, Maria de Socorro? Tudo. Vai na panela, reduzir o líquido. Aí você bate e dá uma triturada. Se quiser, pode também nem triturar, deixar em pedacinhos. Você sentiu os pedacinhos quando vai comer. Aí vai colocando assim, aleatoriamente. Não precisa ser tudo certinho. E pode também fazer a opção de ou só doce de leite, ou só ameixa, ou só o damasco. Colocando aí agora de ameixa, 200 gramas de ameixa, um copo de água e meia xícara de açúcar. Vai tudo para a panela. A hora que engrossar, você pode tirar e deixar esfriar. Aí aqui mais um pedaço de bolo. Você pode até, se você não quiser fazer um pão de ló, compra aqueles bolos prontos, sabe? Porque aqui você vai dar uma quebrada nele mesmo. Então não tem problema. Eu gostaria de você usar a tigela de vidro. Independente do formato do modelo que o pessoal tem em casa, dá para aproveitar essa dica e fica um bolo diferente, né? É, então. Às vezes você, por exemplo, faz uma massa e quebrou, você aproveita para fazer esse bolo aqui. Aperta bem. O importante é não perder nada, aproveitar tudo. Isso. E vai apertando bem. Molha novamente. É bem molhadinho, porque eu vou colocar ele até de um dia para o outro, de preferência, se você puder fazer, deixar no freezer. Ah, eu coloco no freezer? Para ele ficar bem firminho, porque eu vou dar um banho de ganache nele. Entendi. Aí vai pôr ameixa. E o damasco. Bem simples, reforçando para você de casa. Bem simples, rapidinho, você viu? Damasco, 200 gramas, dois copos de água e meia xícara de açúcar. Para o recheio de ameixa, também 200 gramas de ameixa, mas aí para ameixa é só um copo de água e a meia xícara de açúcar. E agora o doce de leite. Doce de leite. Doce de leite você faz ele mesmo, né? Põe as duas latas na panela de pressão. E cozinha, esperou esfriar, você abre. Pode ser comprado pronto, mas esse aqui é bem melhor, né? Doce de leite, porque ele é bem mais firme e mais gostoso. Aqui vai mais uma camada de bolo. É tudo de bom, Maria do Socorro. Maria do Socorro capricha nas camadas e na quantidade de recheio. E ela deixa todo mundo aqui do estúdio, gente, com água na boca. A calda. Gente, só de ver essa calda. Essa calda, ela está morna, mas depois que ela fica fria, gelada, ela fica firminha, então vira um creme. Reforçando a calda, 100 gramas de chocolate ao leite, você derrete. E aí acrescenta um copo de leite e meia lata de creme de leite. Então repete novamente. Este leite está gelado. O chocolate você derrete ali em banho-maria ou no micro-ondas. E acrescenta um copo de leite, tem que estar frio, quente. Não pode estar quente, de preferência a calda estiver morna para umedecer bastante, né? Penetrar na massa. Damasco. Deixei até uns pedacinhos inteiros aqui. Eu estou passando mal com essa receita aqui, Maria do Socorro. Minha amiga, você que está em casa aí, Tati do céu. O legal é que você pode fazer até uma semana antes, deixa no freezer lá. Eu posso deixar uma semana o bolo no freezer? Pode, porque tudo aqui pode ser congelado, né? Que ótimo. Às vezes o pessoal tem algum compromisso, né? Então você faz o bolo, deixa pronto, dia do aniversário, da confraternização, tira do freezer. Isso. Aqui você está vendo que vai sobrar um pedaço, porque eu fiz na tigela menor. Mas é esse tamanho, esse formato aqui de 30 de diâmetro, é para aquele tamanho que eu trouxe pronto. Lá da mesa. Ai, gente, esse pronto também. Tentação. Essa massa aqui é ótima, ela dá para fazer, ela é uma massa de rocambole, né? Que você tirando o líquido e o fermento, dá para fazer rocambole, porque ela é bem flexível. Você viu? Vendo a forma boa de trabalhar. As meninas têm muita dúvida dessa receita, dessa massa aqui, eu vou dar novamente aqui no ar. Ensinar, né? O passo a passo da massa. Aqui eu vou apertar bem, vou dar mais uma amedecida. Eu não vou aguentar. Gente, vocês me perdoem, mas espera aí. Nossa. Não dá para resistir, eu tento, mas não dá. Hum, hum, hum. Aqui eu vou dar uma... Tem mais um pedacinho aqui, gente. Não pode perder nada. Então, aqui eu aperto bem, pode pôr até um peso aqui para ficar bem certinho e vou levar no freezer. Legal. E aí fica no freezer. Isso. Esse. Eu já trouxe uma aqui congelada. E aí você deixou algumas horas no freezer, tirou, esse é o nosso resultado. Eu fiz ontem esse, deixei no freezer, ele está bem firminho. Tanto esse quanto o outro eu fiz, deixei de um dia para o outro. Ele está bem firminho, está vendo? Por que eu fiz isso? Porque eu vou dar um banho de chocolate para assim que o ganache cair em cima, ele já ir congelando. Ele está durinho? Espera aí. Está bem durinho. Vou lavar a mão. Eu já estava aqui experimentando. Né, gente? Não aguento. O pessoal que brinca, fala assim, tá, você parece minha filha. Mas é sempre coisa de filho, né? A mãe está lá fazendo a receita e está um lá bliscando, roubando. Ai, está bem durinho. Está bem durinho. Então, se você for fazer para consumir à noite, você faz ele de um dia para o outro e faz a decoração de manhã, porque ele vai, e deixa na geladeira normal, porque ele vai descongelar nosso, porque ele fica bem úmido, tá? E agora é o ganache. Pode ser servido assim com sorvete, com uma calda quente de chocolate, né? Fica bom. O bolo já está excelente, você ainda fica dando essas ideias de colocar uma bolinha de sorvete junto. E é incrível como a Maria do Socorro tem o poder de trazer as pessoas junto dela, porque eu nunca vi esse estúdio tão cheio, porque veio visitante de todos os departamentos, hein, Maria do Socorro? Está todo mundo aqui de olho no bolo, e eu vou dar pedacinho para cada um. Ontem o Fernando, nosso integrante da equipe, teve a oportunidade de experimentar a receita, hoje também. Vou fazer uma festa aqui com o bolo da Maria do Socorro. Todo mundo de olho. Então, aqui, Tati, eu vou deixar, você vê que ele já está ficando firme, mas se eu deixar um pouquinho no freezer, ele dá uma endurecidinha para poder decorar, porque se eu for pôr o doce de leite aqui, ele vai escorregar. Depois de colocar o ganache, a cobertura de ganache, vai mais um pouquinho para a geladeira. É mais um pouquinho no freezer. Você está apoiando ele em uma outra tigelinha branca ali. Isso, ó. E aqui embaixo tem um pratinho de isopor. Ah, aquele pratinho de isopor. Está bem aqui, né? Está bem aqui. Isso, dá para ver se é? Eu estou vendo que ela está ali. É um pratinho de isopor. Legal. Tá? Então, quanto mais quentinho tiver o ganache, mas ele derrete, fica mais bonito aqui, mais lisinho. Os ingredientes estão passando no seu vídeo, mas eu também falo. Então, para o ganache, gente, 150 gramas de chocolate meio amargo, 150 gramas de chocolate ao leite e meia lata de creme de leite com soro. Derreteu, juntou tudo e tem o ganache. Então, aqui, Tati, a gente levaria um pouquinho no freezer. Tá. Deixa eu só dar uma... Falta fazer direito. Para o intervalo, vai para o intervalo ou dá para... Podemos ir para deixar? Podemos ir, diretora? A gente deixa um pouquinho? Então, quanto o nosso bolo, aqui, nossa etapa, fica um pouquinho no freezer, a gente ganha uns minutinhos. O intervalo é rápido, rápido. No próximo bloco, tem a finalização. E aquele momento que eu e a equipe adora. Degustação da receita. Você não pode perder, a gente volta. Hoje, no quadro Bom Sabor, tem bolo pingo de leite com Maria do Socorro, sempre trazendo essas delícias que ninguém consegue resistir. Nós temos também já a receita pronta, deixa qualquer um com água na boca. Então, se você quer ter esse bolo aí, gente, lindo, delicioso, já está te chamando para experimentar, anote os ingredientes, daqui a pouquinho a gente repassa para vocês. E agora, para a gente finalizar, Maria do Socorro, a decoração. Qual que é a sua dica? Então, foi um pouquinho no freezer, né? Isso é importante para... Para o ganache, né? Para o ganache. Endurecer um pouquinho. Endurecer um pouquinho, porque senão você vai pôr os pinguinhos de leite e vai escorregar, né? Eu vou fazer um pouquinho diferente daquele lá, eu vou fazer um ponto perdido, que é mais rapidinho. O que é mais rapidinho. Legal essas dicas, porque principalmente quem faz bolo para vender, né, Maria do Socorro, acaba tendo nessas ideias de decoração, outras opções, né? Novas alternativas. É, na confeitaria, chama isso aqui ponto perdido, usa muito o bolo de casamento. Ponto perdido. Você está aí deixando todo mundo aqui perdido, Maria do Socorro. E esse bolo aqui é bem prático, dá para fazer até para a sobremesa, para o cantar. E é legal que você deu a opção dos três recheios, né? A geleia de damasco, de ameixa e o doce de leite. Pode juntar esses três recheios ou fazer só de doce de leite, só de damasco, só de ameixa. Então, aqui no caso eu estou decorando com doce de leite, né, porque o bolo tradicional é só recheado, só com doce de leite. Mas você querendo, você pode mudar, você pode decorar com, fazer só de damasco e decorar com damasco. Fazer de ameixa e decorar só com ameixa. Tá, para você... Também fica bom, né, Maria? É, fica. Como ela sabe que a Família Mulher.com aqui come bem, come de tudo, aqui no nosso tem os três recheios. Eu tento combinar assim, porque o doce de leite é um pouquinho mais doce, né? Damasco mais azedinho. Você pode também cozinhar o damasco com suco de laranja. Ele fica mais azedinho, assim, fica mais acentuado o sabor do damasco. Ao invés de cozinhar ele com água. Ó, com suco de laranja. Isso. Aí aqui eu vou colocar o prato. Cuidado com esse bolo aí, Maria Tocorco. Pelo amor de Deus, gente, ó lá. Vou ficar até aqui, ó, auxiliar. Tem um casal lá do Mato Grosso acompanhando. Hum. Silvana e o maridão Sebastião, tá curtindo as férias, o descanso. Silvana, faz pro maridão, vai pro Sebastião. O bolo, ele vai gostar, hein, Silvana? Ó lá. Aqui eu fiz uma rosinha de damasco. Aqui não tem segredo. Ai, mas peraí, mostra pra... Ó lá, Serginho, faz uma pra gente. Vou fazer uma. Vou damasco. Tem uma faca aqui. Pegue. Rosinha com damasco. Corta em quatro, né? Faz o meu olhinho. E aqui você dá uma afinada. Aí você cortou o damasco, né? Em duas partes. Isso, em duas partes. Pode fazer ele cozido ou sem ser cozido mesmo. Afina aqui, pra ser a pétala. Aí aqui eu tento fazer o formato de uma folhinha. Esse papo de agora amar Comigo não rola mais Não vou mais chorar Olha o artesanal, né, Maria Tsukor? Falando em artesanal. Gostoso de confeitaria, né, Tati? Bom demais. Que a gente pode brincar com os sabores. Aí eu gosto também, viu? Mas eu gosto mais da outra parte, viu, Mar Tsukor? De comer. De comer mesmo, de experimentar. A gente deixa pra fazer que entende, né, Serginho? Hoje é leite condensado, né, Serginho? Você que chegou agora em casa, ligou na TV Século 21, tá vendo essa delícia aí na sua TV, minha amiga? Esse bolo, bingo de leite, sugestão da Maria do Socorro, a massa de pão de ló. E aí você faz camadas com três recheios. Recheio de damasco, de ameixa e de doce de leite, né? As duas latas de leite condensado, cozido por 40 minutos na panela de pressão. Para o recheio de damasco, a geleia de damasco. 200 gramas do damasco, dois copos de água e meia xícara de açúcar. Deixa na panela pra engrossar. Retira depois de frio. Já pode rechear. E para o recheio, a geleia de ameixa, 200 gramas de ameixa, um copo de água e meia xícara de açúcar. Esse aqui é um zarabês, que eu faço, Tati. Você pode fazer, eu usei chocolate fracionado. Você faz o desenho em cima de um papel manteiga, com o bico e o pão de perlê. E espera esfriar normalmente em cima da mesa. Então fica legalzinho, né? Tem mais uma telespectadora que mandou e-mail que está adorando o bolo, o formato do bolo, a dica do bolo. A Silvana também, diretor. Sueli, a Sueli que escreveu pra gente. Tem o nome da cidade aí no e-mail, diretor? De São Paulo. São Paulo, capital, Sueli. Bom demais, né? Dá pra resistir, Sueli? Não dá. Minha equipe aqui já está todo mundo aqui assim, ó. Praticamente com o pratinho na mão. E a cada hora chega mais hesitantes. E o pessoal vem vindo. A Samaria do Socorro tem uma capacidade de apresentar aí, pessoal. Todos os departamentos, a gente tem o representante aqui no estúdio. Bom demais. Daqui a pouco a gente vai mostrar, viu? Inclusive pra você de casa. Vamos partir, Maratinho? Vamos experimentar? Eu fiz esse, eu deixei ele no freezer. E rende, né, Maria do Socorro? Olha, gente, o bolão. Essa tigela eu usei um pouquinho maior. Usei aquele tamanho do bolo que eu fiz. Vem cá, tudo... Pera aí, Maria do Socorro. Enquanto você experimenta aqui... Gente, vai escurecer, vai ficar tudo, mas não tem problema. Vem aqui comigo, ó lá. Eu vou mostrar aqui. Nada de sair correndo. O pessoal sai correndo, vê. Olha aqui, gente. Olha a filhinha. Esse é o Gil. Tudo bem? Tava ali gravando. Tava no EAD, Gil? Tava. Deu uma corridinha aqui. Por que será, né, Gil? Saudade daqui. Saudade. Deu uma saudade. Temos aqui o Vagnão. O Vagnão já é de casa, né, Vagnão? O Wilson aqui. O Wilson, agora, ele finge que tá trabalhando. Ele tava bem de olho no bolo lá, viu, minha amiga? Falando, Tati, não vai comer tudo. Deixa um pedacinho. Olha lá, olha lá. Olha quem tá aqui também. Olha, João. Tentou se esconder. Tem uns que correram. Não tá dando tempo, minha amiga. Mas tá todo mundo aqui no estúdio. A imagem escureceu um pouquinho, gente. Mas, olha lá, aqui a gente tem outros cenários. E o pessoal fez uma filhinha aqui. Todo mundo pra experimentar o bolo? Tá tudo certo aí, Wilson? Certo. Tudo em ódio? Agora, peraí. Gente, vem comigo aqui. Pode vir, todo mundo. Vai todo mundo ganhar bolo. Vem cá, João. Ontem o nosso Fernando, também integrante da equipe, experimentou a receita, um prato salgado. E hoje tem bolo e é bolo pra todo mundo. Que coisa. Olha lá, Maria de Socorro. Gente, mostra também a dica. Esse pronto você fez uma espécie de um... Um quadradinho. Um quadradinho, né? E colocou o doce de leite. Olha lá, mais uma opção de decoração. Vamos lá cortar. Pode cortar. Eu vou pedir pro Fernando. Fernando, providência pra gente mais pratinhos? Que a família cresceu hoje aqui, viu? Tá, não dá. Esse é... Ó, tá todo mundo aqui limpando, né? É diet, né? É. Mas curioso, né? Porque tava gravando lá no EAD, Educação à Distância. E aí veio pra cá porque ele tava com saudade. Saudade do programa, né, João? Que coisa boa. A gente tava vendo... Nossa, que saudade da Tati. E eu tô sabendo, você é viciado em bolachinha recheada. Agora esse bolo recheado... Hum, tudo de bom, hein? É uma tentação, né? A gente tava sentindo o cheiro lá fora. Olha, gente. O chocolate. Vou servir meus convidados. Tá aqui, gente. Por favor, João. Por favor, João. Olá. Não, Maria, traz um gafinho pra gente, Fernanda. Tá aqui. Olha isso. Tem um aqui, ó. E tão fazendo filhinho aqui, gente. Tá demais hoje. Olha ali. Olá, gente. Qual a avaliação? Qual a opinião? Presta atenção, hein? Tudo de bom? Ai, não passa a passar vontade, gente. Tô demais, né? Ameixa, damasco, doce de leite. Pra que mais? Ai, eu não vou aguentar. Gente, peraí. Não aguento, tô aqui. Melhor não, hein? Vendo isso. Ai. Wilson, horrível, Wilson. Wilson, olha aqui, Wilson. Meninos. Zy, nossa representante feminina. Bom demais. Gente do céu. Sobe o som, sobe o som. Vou dançar, vou dançar. Vamos levar embora, viu? Nossa, Maria, que delícia. Gente, eu vou dar uma dica pra vocês de casa. Quem gosta do damasco e da ameixa, faz os três recheios. Porque essa mistura, tudo de bom. Gente, que delícia. Último, diretor. Diretor Tati, vai. Calma, diretor. Último, prometo. Ele puxa a orelha. Vamos colocar, gente, os contatos da Maria do Socorro? Quem quiser, tirar dúvidas, trocar receita, trocar figurinha. Dá pra fazer tudo. Obrigada, Tati. Muito obrigada. Pelo carinho de sempre, pelo respeito de sempre e por essas delícias de sempre. Viu, Maria do Socorro? Obrigada.